Sua Vezinho do Granadero Quiel e Viola, Alvin, Corumeu Madrugada fria, eu aqui na rua Afogando as mágoas, olhos rasos d'águas de saudade sua Vou matando o tempo, ando de bobeira Pachão absurda, esse amor não muda, é pra vida inteira Já sempre ligar, pedir perdão, te procurar bater na porta Coração tá no suporco, meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo, sem teus beijos, teu calor Vivo com a solidão do mundo, tô de machão duro na queda Mas no fundo do meu peito a saudade é uma pedra Machuca, dói não e o remédio é seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Madrugada fria Madrugada fria, eu aqui na rua Afogando as mágoas, olhos rasos d'águas de saudade sua Vou matando o tempo Ando de bobeira Paixão absurda, esse amor não muda, é pra vida inteira Já tentei ligar, pedir perdão, te procurar bater na porta Coração tá no sufoco, meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo, sem teus beijos, teu calor Vivo com a solidão do mundo, tô de machão duro na queda Mas no fundo do meu peito a saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma e o remédio é o seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela